Solicite já o trade na sua corretora Fala pessoal bem-vindo a mais um vídeo no canal eu sou o Eder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dúvidas da semana não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo e deixar o seu like dito isso bora para o vídeo fala pessoal no vídeo de hoje eu vou sanar algumas dúvidas que vocês deixaram aí no decorrer da semana nos vídeos que nós estamos publicando e lembrar você que se você tem alguma dúvida e gostaria de que eu te explicasse ou sanasse essa dúvida é só você deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar então vamos lá primeira dúvida é a dúvida do Fernando e coloca assim estou com uma dúvida com relação à opção criar nova candle no leilão de fechamento estou com a opção marcada mas desde ontem não aparece mais o candle do leilão é como se estivesse com a opção desabilitada mas agora são criados candles normais de negociação para o do after olha só Fernando o que pode ter acontecido é porque a b3 mudou o horário né de negociação devido ao horário de verão nos Estados Unidos então a bolsa que estendeu o nosso pregão por mais uma hora pode ser por isso se não for isso vou pedir para você entrar em contato com o nosso chat no site do 3.com.br que a gente vai te auxiliar por lá já próxima dúvida a dúvida do Vinícius tem como colocar a tela dos indicadores ao lado direito da tela olha só Vinícius você consegue colocar os indicadores em três formatos vou te mostrar aqui agora vou colocar uma média móvel e aqui o local do indicador adicionar a aba vai ser inserido aqui dentro do gráfico tá adicionar nova aba na linha eu vou te mostrar aqui como que fica fica nesse formato criou-se uma nova aba aqui ó em security é o gráfico novo média móvel é a média móvel que a gente acabou de colocar e a última opção novo objeto novo indicador né média móvel média móvel é aqui a nova linha e a nova linha ela aparece aqui embaixo não sei se isso que atende a sua a sua necessidade você não consegue colocar isso aqui fora dessas configurações tá próxima dúvida a dúvida do wv aqui tem como automatizar linkar janelas tipo quando vocês vão clicar na janela ofertas e digitar um ativo daí automaticamente ele muda a janela de gráfico negócios executados e resumo por exemplo tem por exemplo vou colocar aqui ó um livro de ofertas tá vou colocar aqui também o dom e aí a gente vai fazer o seguinte estamos vendo o gráfico de Petrobras eu vou clicar aqui nessa setinha para baixo vou vir aqui ó agrupamento número 2 Petrobras livro de ofertas gráfico livro de ofertas e o dom aqui a gente vai clicar aqui também vai ver agrupamento 2 olha não deixa porque eu tô com a opção seguir papel selecionado então vou clicar aqui na setinha para baixo seguir papel vou desmarcar vamos lá agrupamento 2 Petrobras então tudo é Petrobras agora o que eu vou fazer vou colocar aqui é Magalu 3 no gráfico olha só que que acontece mudou o gráfico mudou o livro de ofertas e mudou aqui o dom também tá então é basicamente desse formato a próxima dúvida dúvida do João ele coloca assim no meu gráfico mostrou somente três dias anteriores como faz para ver uma quantidade maior de dias para trás João se você tá utilizando um gráfico de cinco minutos realmente você só vai conseguir ver três dias porque a quantidade de candles só permite que você visualiza três dias você consegue aumentar a quantidade de de candles eu vou te ensinar como quero ver mais tempo foi um gráfico de 60 minutos no gráfico de 60 minutos eu consigo ver até ali nove de novembro aí quando eu vou para o gráfico diário eu vejo aí até 2014 se eu for num gráfico mensal você vai ver aí até 2011 então tudo depende do tempo gráfico que você tá utilizando tá então vamos lá de editar aqui preferências eu venho aqui ó em gráficos máximo de período no gráfico 2000 você pode aumentar se eu não me engano até 13 mil tá bom aplicar ok vamos seguir a próxima dúvida é a dúvida aqui do Ricardo ele coloca assim tem como importar uma lista de um monitor de cotações olha só se você tá perguntando em relação a automatização né exportar isso aqui para um excel por exemplo você consegue e como você faz isso você vai aqui no monitor de computações clica com o botão direito vem mais gerar link RTD ou RTD ou DDL que for mais conveniente para você aí e lá na sua planilha e colar se não for isso que você deseja eu vou pedir para você entrar em contato com o nosso suporte que é no suporte arroba trit.com.br ou pelo chat do site também fechado bem legal não é mesmo mas se você ficou com alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo e deixar o seu like vejo você no próximo vídeo Solicite já o trade na sua corretora E aí